. Meu pai nunca gostou que eu jogasse bola. Ela falava pra minha mãe, se eu ver ela jogando bola, acho que eu chegava e ele queria me bater. Eu ia treinar escondido. Como naquela época era proibido, então nós tivemos que mostrar que a mulher também sabia jogar futebol. Em 1980, nós recomeçamos o futebol feminino. Eu queria dar uma notícia pra vocês, que vocês foram convidadas a entrar em campo com as jogadoras. O melhor dia da minha vida foi o nascimento dos meus filhos, mas hoje estou em segundo. Eu tinha sete, cinco anos. Eu brincava sozinha, imaginava dentro desse estádio. Imaginava que a torcida ficava gritando o meu nome. Se eu já entrei dentro do campo chorando, como se eu estivesse entrando na primeira vez na minha Copa do Mundo de 88. A gente dedicou praticamente 30 anos a um esporte que a gente acreditava que ia acontecer. A gente abriu uma porta que a gente não ia passar. O importante é você contar a nossa história. Não só a gente que foi pra seleção em 88, como também essas que foram pioneiras do futebol. Futebol feminino precisa de espaço. Uma formação realmente de ligas, de campeonatos, que envolva categorias de base, até o adulto. Esse é um sonho meu. A gente construir um futebol mais carinhoso, mais vistoso pras meninas. A gente construir um futebol mais carinhoso, mais 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 a gente construir um futebol mais carinhoso, mais